E aí Começa agora para Goiás inteiro mais uma edição nacional pode cá liberados talk show de entrevistas comigo e Leila do vôlei e hoje com o histórico catarinense governador e senador da república Esperidião Amin e verdadeiras aulas a seguir O que por 20 anos não passou de promessa hoje é uma realidade no estado que dá certo uma saúde de qualidade e mais perto de todos os Goianos Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil aumento no número de consultas queda nas filas de espera para cirurgias eletivas oito novos hospitais incluindo a recém inaugurada unidade de águas lindas seis policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos e se o presente já é uma realidade o futuro é mais esperança com a construção do Cora o maior hospital público de combate ao câncer sabemos que ainda há muito a fazer mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em cinco anos o que antes só ficava na promessa governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Podemos entrar aí nas suas casas se vocês permitem agradecidíssimo e o coração é sincero aberto para o desejo de Deus saúde alegrias e vitórias em suas vidas de seus familiares e amigos neste 2024 sábado 10 da noite é dia de pode cá liberados um tal show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira já chegando a quase 30 edições e já estando em todo o mundo no comando da TV meio a emissora que mais cresce no Brasil chegando em São Paulo Grupo Tati Minas Gerais TV Alterosa SBT Rio de Janeiro SBT Brasília TV Brasília Rede TV Canal 6 em todo o entorno agradecidíssimo a todos os nossos parceiros e dos aplicativos smarts e todos eles LG Samsung OS Android no comando da Sul TV para qualquer lugar do mundo Bem hoje é 20 de julho de 2024 e a minha irmã de 30 anos é essa mulher cuja honradez é intocável histórica no mundo inteiro das quadras hoje para a vida pública e também entrevistadora de nível acima das médias a Leila do vôlei Quem está conosco hoje Leila? Não, nem me diga primeiro mais uma vez um prazerzão estar contigo aqui e ao lado de quem né? De um grande mestre nosso aqui dentro do Senado Esperi de homem prazer ter você aqui pra gente Olha, eu estou em companhia tão boa que não pretendo sair tão cedo Tem compromisso toda hora que eu nunca vi um homem trabalhar igual esse Gente, primeiro, para você e do outro lado brasileiras e brasileiros minhas únicas vossas excelências Trata-se de um homem público histórico Ele foi de tudo com destaque para a sua amada Santa Catarina Que a defende no Congresso Nacional de uma forma raríssima e exemplar para todo tipo de parlamentar Ele foi vereador, o pai dele também foi da política Foi governador duas vezes, a primeira com 65% dos votos No estado da importância de Santa Catarina E tudo, tudo o que ele representa A minha primeira antes da Leila que faz a segunda Nós somos sempre num ping-pong de perguntas Esperi de mim, te agradecer aqui de novo por esse compromisso que você é fiel e é pontual Você começou na verdade quando era estudante na faculdade de Direito em Santa Catarina Já se mostrando um conservador? Não, eu nem posso ser na verdade um conservador Eu sou um tolerado, logo tenho que ter tolerância Eu sou filho de imigrantes Muito mais do que você Eu sou libanês de Beirute De tanta pressão é que ele colocou, começou a expor o Nasser É, o Nasser Ficou com a expressão Sobrenome forte Quase que indígena Tipo a mim, né? Cajuru Nasser Então eu sou filho de imigrantes De dois tipos de imigrantes Meu pai nasceu no Líbano Chegou no Brasil com 13 anos de idade E a minha mãe é mais complicada a explicação Filha de italianos A família fugiu da Itália na Primeira Guerra Mundial Quando os austríacos atacaram o norte da Itália E no inverno a família fugiu De carroça pelos Alpes Chegou a Suíça e a minha mãe estava na barriga da mãe dela Nasceu na Suíça Ficaram até o final da Primeira Guerra lá E privilégio Voltaram Privilégio Vai pegar aquilo lá Sem comer Eu digo a mãe da Suíça É um pai da... Pepper in alteris pudibus partibus refrescos estes Dá para entender, né? Em português também Ele deixa a gente cada... Não, não Pimenta, né? Pimenta, né? É refresco Não Então Duplamente Refugiada, portanto A família fugiu para a Suíça Voltou para a Itália Migraram para o Brasil Então Em termos Como se diz Étnicos, né? Eu sou árabe como você Por parte de pai O finício, né? Como diz O libanês não diz que é árabe Ele diz que é finício Navegador Que a diferença entre o Finício Entre o sírio e o libanês Dizem eles, né? Bota numa bateira Se marear É a turma do interior E o Enquanto que o finício é navegador E a mãe Italiana Passaram por São Paulo A família Passou por São Paulo Paraná Minha mãe teve o privilégio De estudar Fez o Contador, né? Na época Chamava o guarda-livros Trabalhou na papelaria Requião Em Curitiba Tem lá a ficha De empregado dela Fez o concurso Para ter chaco Como ajudante De guarda-livros E foi fazer uma fiscalização Em Florianópolis Passou do outro lado Da Logínia Logínia Árabe Logínia Muito louco O espiridão Aquela cintura fina O que me obrigou A como ele gostar muito Dessa caminhada Da mulher Acho uma coisa linda Sim Aquele desequilíbrio O balançar O desequilíbrio Garota de panela Que eu diga Mas então Isso que poderia ser Resultar em discriminação Ou coisa parecida Para mim é o Brasil Nunca ninguém me perguntou Se o meu pai era Muçulmano ou cristão Ele era ortodoxo A minha mãe Católica Naturalmente Com um detalhe A mãe dela Que foi criada em Pádua Era devota de Santo Antônio Casualmente A igreja onde eu fui batizado Em Florianópolis Procissão a que eu vou Todos os anos Em Laguna Santo Antônio dos Anjos da Laguna E O pai dela Anticlerical Anticlerical Trabalhou com Ele era um artista Que a gente chama De pedreiro Então Trabalhou na restauração De várias casas Que serviram A inquisição Ficou Mordido com os padres Quando encontrava um padre Na rua Saia a xingar Figuras exóticas Então eu acho que Isso eu posso te dizer Quem é o expediente Como eu fui acolhido Com os meus pais E por eles Em Santa Catarina É lógico que eu tenho Que Ter uma Um carinho Brasileiro Mas muito especial Um único Estado Brasileiro Que tem nome de mulher É verdade Eu gosto de falar Eu gosto de dizer isso Verdade A Brasília não Mas o Estado É Distrito Federal É verdade Dá uma cutucada na lei Não dá uma cutucada Mas eu acho que isso torna Até isso me facilita Muito a vida Primeira professora Quem foi que me alfabetizou Quem me alfabetizou A professora Rita A minha Ana Ninguém se esquece Não Eu fui alfabetizado Pela Leonor de Barros Pois é A irmã Da Antonieta de Barros A primeira deputada negra Do Brasil E não foi na Bahia Foi em Florianópolis Se fosse na Bahia Na Bahia tudo bem Mas em Florianópolis Então Coisas que me ajudaram A Fazer da palavra tolerância Uma coisa nobre Porque Você não concordou Espera um pouquinho Daqui a pouco Tu vai entender melhor Por que a outra pessoa Pensa assim Deve haver alguma razão Então acho que isso me facilita Até Na vida pública Como aluno Como professor Que fui durante bastante tempo E gosto de dar aula Ainda hoje Quando tenho uma oportunidade De participar De uma De algum evento Numa escola Eu vou Porque a gente aprende muito Com a moçada Então eu acho que Antes que você me pergunte Eu acho que essas são as minhas marcas Úteis para a política Das inúteis Eu não vou falar As inúteis Eu não vou falar Leila Do vôlei para o mundo Amém Eu estava olhando um pouquinho Da sua biografia Bom Casado com a Ângela Amém Três filhos Um homem de família Quatro netos Quatro netos É Que você fala muito também Lindas Cada uma mais linda Que a outra E Uma família Assim A família é o pilar Para você Eu vejo muito Assim Na tua trajetória A sua relação com a Ângela Que já está no terceiro mandato Como deputada federal Você tem um filho também Que foi vice-prefeito Já está no segundo mandato Como deputada estadual É A figura do seu pai Muito forte Deixou Não sei Seis mil livros Na biblioteca Seis mil livros Você acrescentou mais quatro Esperidião Gente É um dos caras mais cultos Um dos senadores mais cultos Desta casa Família ou mais Se você quiser ouvir Qualquer história Desde a Grécia Antiga Até os tempos atuais Esperidião Amém Sempre tem uma aula E é muito bom Sem brincadeira Conviver com você Mas assim Vindo de uma família E com 18 anos Teve que assumir Responsabilidades da família Um evento muito triste Muito triste Marcou a minha vida Marcou a sua vida Então tudo muito cedo Amém Tudo muito ali Os desafios postos E você assumindo Mas assim Vindo para a família É Eu queria perguntar Para você Como é que você É Convive Por exemplo Tendo você A Ângela e um filho Né Vocês giram muito em torno Da política Falando sobre política Né Como é que esse dia a dia É É Sendo uma família Vamos nos atualizar A Ângela está sem mandato Agora Ah tá E o O João também O João está neste momento Na Indonésia Saiu da vida pública Se meteu Um trabalho E os barcos que acolhem O grande número de praticantes do surf Vão lá e ficam lá um mês Dois meses Ele fica Tá ficando normalmente seis meses Por ano Ele a mulher e a filha Perfeito Está completamente afastada da política A Ângela está hoje Muito mais Dedicada À atividade acadêmica Ela fez Doutorado em 2014 Faz Vários trabalhos Nessa área acadêmica Especialmente Em Maturidade Da gestão Do conhecimento Em organizações Mas gosta mesmo De cuidar das netas Agora é do neto Então o remanescente da política Sou eu Na atividade política E temos Nós cultuamos muito O fim de semana Eu passo Pelo menos três dias da semana Aqui em Brasília Segunda e sexta É o dia do Do estado Do rolo Sábado também Mas pelo menos no domingo Nós temos O nosso dia O nosso dia Razoavelmente sagrado Perfeito E mantido Portanto O vínculo básico Da nossa vida Que é a família Você que já tem um fiscal Está com quanto? 11, 12 anos 13 Vai fazer 14 Tem 13 Você que já tem um fiscal a mais E que mobiliza A tua Tua atenção O teu carinho Uma fase Todas as fases são complexas Essa é particularmente complexa Todas as fases É a fase da transição Energética Mas vocês ainda trocam Política assim? Você acha? Não Nós trocamos Sim, trocamos Boa parte do nosso tempo Pelo menos discutindo O cenário Ou faz a sua avaliação Só que ela fala bem menos Do que eu É Ela é alemã É Mais observadora É mais observadora É Mais analista É Por isso mais perigosa Ela devia ser autora Daquela frase Às vezes o silêncio Não comete erros Às vezes pode pecar por omissão Mas é um erro menos contundente Do que do exagero Histórico O Napoleão tinha muito medo O Napoleão tinha? O Napoleão tinha medo De generais Que se achavam muito inteligentes E eram muito ativos Esse é que é perigoso Toma iniciativas Geralmente desastrosa Perfeito Catarinense histórico E se pediu a mim Eu vejo Na disciplina sua Com a Leila no plenário Como você é diferente De vários parlamentares Quando você vê A conquista sua De um projeto De uma propositura Diferenciada Para o teu estado Eu vejo a tua alegria O teu prazer Então de tantos prazeres Nessa sua história Longa política Absolutamente vitoriosa Exemplar Diga pra nós Para o Brasil inteiro E pra nossa amada Santa Catarina Qual foi até hoje A que te mais tocou Eu tenho a minha Qual a que te mais emocionou Bom Como iniciativa legislativa Sim O meu foi diabetes Eu criava institutos Diabéticos no Brasil E o do autismo Neste momento Tudo que se refira A educação Desde uma emenda Para favorecer Uma escola Seja ela Um instituto federal Seja a universidade Inclusive A universidade onde eu Fiz o curso de direito Eu sou graduado em direito E administração Mas fiz o mestrado E o doutorado Na federal E fiz o doutorado Com 62 anos de idade Isso é sensacional Em engenharia E gestão do conhecimento Então Claro que a gente Tenta retribuir A escola que te atendeu Como eu mencionei A Leonor de Barros Agora Mas vou dar um Um pequeno fato Ocorrido Eu fui visitar Uma Um instituto federal De concórdia Que é o berço Da suíno cultura Moderna brasileira O suíno tipo carne Que foi desenvolvido Inclusive Na estação Da Embrapa De concórdia E Fiquei muito feliz Porque vi que o resultado Da emenda Feita pela Angela Ainda como deputada Foi há dois meses Resultou Numa experiência De fazer Gasolina C Que é a de menos qualidade Sim A partir do plástico Que sensacional Um quilo de plástico Esse plástico Que é motivo Da nossa preocupação Mundial Sim Dá 200 mililitros De gasolina C Que faz o motor Funcionar Ele engasga Não é uma bebida De boa qualidade Boa qualidade Vai engasga Mas vai levando Mas vai Ou seja É um caminho Sim Para transformar E para falar De coisas recentes Eu me alegro Com poucas coisas Sexta-feira passada Eu já vi que você vai Pautar o Marcelo Castro É O nosso próximo entrevistado É Acolheu lá Uma emenda Para a compra De um aparelho Chamado Espector Fotogrametria O que que ele é? Um raio-x diferente Para Conhecer Na massa Certo O corpo da pessoa Qual é a bactéria E o que que pode ser Mais eficaz Eu não sabia disso Existem quatro no Brasil O terceiro Foi instalado No laboratório De Infectologia De microbiologia Da Universidade Federal De Santa Catarina Rapaz A alegria Dos funcionários Dos técnicos Isso que dá prazer A alegria dele Porque eu levava Dois dias Ou três dias Para ir Diagnosticar E por isso Corria Dois, três dias De uma infecção O que que pode acontecer? Tudo Eu agora consigo fazer No mesmo dia Em poucos minutos Eu me lembrei de uma coisa A política permite Que você Faça bobagem Brigue Discuta Posso até ir Às vias de fato Coisa que eu não gosto Graças a Deus Mas Permite que você Seja útil Sim Ao outro Ao próximo E não há preço Para você ser útil Salvar a vida Não há Não, ser útil Ser útil Assim como você Você é útil Porque o cara Está com dificuldade De chegar na calçada Eu ajudei Ou mais sofisticado Um caso desse Permitir que os servidores De um laboratório De microbiologia Posso sentir Eles também Mais úteis O que eu levava Três dias Para fazer Agora eu faço No mesmo dia Então eu consigo Com isso Que o médico Dê um tratamento Mais eficaz Isso eu posso salvar A vida Ele se sente útil Eu porque fui O intermediário Também me sinto útil O político É fundamentalmente O intermediário Mas a coisa Que mais Marcou A minha vida Infelizmente Foi associada A uma tragédia Foi a enchente De 83 35 anos de idade Não sabia O que era aquilo Foi esse enchente Mas 50 dias Pelo amor de Deus Com tudo fechado Seis repiques Cinco repiques Lembra que eu falei Isso lá Em Porto Alegre Me preocupa Os repiques Você tem a bomba Começa a melhorar Vem outra Isso aqui Pelo amor de Deus Isso aqui Tem que ter Muita força interior Para você resistir Ao repique Um repique Dois repiques Três repiques No nosso caso Eu contei isso Para o governador Do Rio Grande No nosso caso O último repique Que foi a sexta enchente O quinto repique Foi a luz do luar Porque estava chovendo Lá em cima No alto vale de Itajaí E Blumenau Uma noite tranquila E a água sumida Que loucura A sexta enchente Em 50 e poucos dias Ou seja O cara tinha Começado a limpar Uma vez Duas vezes Você apesar de não ter Isso como A sua expertise Sabe o que é Lavou Limpou lá um ambiente Bom Vem outra Tem que ter uma residência Imagina uma cidade Exatamente Uma cidade Então Eu acho que o momento Mais elevado Da minha vida pública Não foi um instante Foi conviver E aprender Sabe Quando eu me sinto Derrotado Já fui derrotado Várias vezes Eu lembro Dos que já foram Derrotados Muitas vezes E o que é melhor Nos ensinaram A fazer melhor Do que era É uma lição Que nós temos Que aprender Lá no Rio Grande Também Ambos que fazem parte Da comissão Somos da comissão Não é refazer 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 melhor Sem os mesmos defeitos Que facilitaram o estrago Então É esse processo Que eu considero A coisa mais gratificante Da minha vida pública Apesar desses episódios Que fazem bem Mas não tem essa Longevidade Não durou tanto Nós temos agora O primeiro menor Intervalo Da televisão Brasileira E voltaremos Com essa segunda parte Do podcast Liberados Em rede mundial No comando Da TV Meio A emissora Que mais cresce No país Eu vou deixar a Leila Para a volta Com a pergunta dela E vou deixar uma minha Também aqui Por falar em derrota Atenção São Paulo Eu vou discutir Com o Espiritão A mim O nome Paulo Maluf A sua pergunta Leila Para entrar O melhor intervalo Bom É só voltar No que ele falou Da experiência De umas que mais Marcaram A vida pública dele Que foi Enchete em Santa Catarina Nós fazemos parte Da comissão externa Vamos lá Em diligência Já para Para o Rio Grande do Sul Você acha que o Brasil Está aprendendo? Você acha O que ainda falta Para nós entendermos A real Sobre as emergências climáticas? Perfeito Então a sequência Com essas duas perguntas Voltamos já Já E já O que por 20 anos Não passou de promessa Hoje é uma realidade No Estado Que dá certo Uma saúde de qualidade E mais perto De todos os goianos Goiás Goiás agora tem um atendimento Regionalizado Que virou exemplo Para o Brasil Aumento no número De consultas Queda nas filas De espera Para cirurgias eletivas Oito novos hospitais Incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas Seis policlínicas E aumento recorde No número de transplantes De órgãos e tecidos E se o presente Já é uma realidade O futuro É mais esperança Com a construção Do Cora O maior hospital Público De combate ao câncer Sabemos que ainda Há muito a fazer Mas a verdade É que a saúde Em Goiás Avançou em cinco anos O que antes Só ficava na promessa Governo de Goiás O Estado Que dá certo E que tem o melhor Governo do Brasil Senhoras e senhores Meus únicos patrões Em nossa pátria amada E no mundo inteiro Com os nossos parceiros Comando TV Meio É a emissora que mais cresce No país A penúltima parte Deste histórico Com certeza será E visto em todo mundo Pode ficar liberados Todo sábado Dez da noite Hoje vinte de julho E toda quarta-feira Onze e quarenta e cinco Da noite A reprise Voltando então Eu vou deixar a minha pergunta Já que a sua É um retorno Daquilo que eles estavam falando Pode ser? Pode ser Nós dois fazemos Uma dupla Pelé-Coutinho Não é Pelé É o seguinte Você conviveu Com Paulo Maluf Essa figura polêmica Você foi derrotado Por ele Isso te doeu Porque você nunca Na tua vida pública Ouviu alguém Te chamar de corrupto E você Espírito de Amin Catarinense Foi derrotado Por um homem Chamado por quase Todo o Brasil De corrupto Como foi isso pra ti? Primeiro Eu perdi uma convenção É uma convenção Eu queria ser candidato A presidente No dia das mães De 1989 Perdi a convenção Paulo Maluf Claro que achei No dia Que tinha sido roubado Claro Eu tinha Eu teria certeza Eu teria certeza Eu teria certeza Eu perdi Ele é imbatível Em convenção Todo mundo dizia isso Até o Lauro de Natel Até o Lauro de Natel O governador de São Paulo Que perdeu pra ele Que perdeu pra ele Então Perder pro Maluf Em convenção Então é lógico Eu achei Aí Em 90 Fui eleito Senador E estimulado Por duas pessoas Eu fiz as pazes Com o Maluf Olha Pedro Simão E Ângela Min Caraca Os dois Que proporcionaram Fizemos as pazes Conheceram E o Pedro Simão Falou bem do Maluf Pra mim Ó No fundo No fundo No fundo Vocês Libaneses Se entendem Eu sou meio a meio Vai ver então Duas pessoas E E quero dizer que Acho o Maluf Um injustiçado Porque com Com o procedimento Que nós De que nós Tomamos conhecimento Eu não quero aqui ser juiz Sim Com O conjunto de informações Que nós temos Nos últimos 10 anos Sob corrupção No Brasil O Maluf desapareceu Incrível O Maluf desapareceu Além disso O Maluf tinha uma característica Ele não Ficou rico na política Ele já era rico antes Ele A família dele era Eu catex E Só de floresta Você imagina o que eles não tinham Você que Conviveu bem com a economia De São Paulo Então eu acho que O Maluf foi um empreendedor Vou só rapidinho te interromper Porque essa é imperdível A Lila vai adorar E você ir do outro lado Eu não vou falar o nome Mas eu estava num jantar Com o Jânio Quadros Aí uma pessoa especial Do nível do Jânio Foi falar Cajuru Você chama o Maluf De ladrão toda hora Na televisão Cajuru presta atenção Falei por quê? Porque Cajuru Roubar É subtrair O que o Maluf faz É pegar algo Aqui do lado dele Boa O Brizola O Brizola O Brizola Diz diferente Esse dinheiro da MAI Não acaba É da MAI É da MAI Não acaba nunca É isso Eu lembro Mas eu acho Mas eu acho que Essas questões Fazem parte do amadurecimento No julgamento Nós estamos vivendo um momento No Brasil Em que Não vou transformar isso aqui Num problema político Mas Nós não estamos Vivendo uma situação Absolutamente normal Não estamos Nós estamos com Um conjunto de inquéritos Que o meu avô Aquele que eu te falei Que é Que é anticlerical Ele de vez em quando comparece Escuta Você não vai fazer nada Você não vai falar nada Deixa um legado Que ele mortalizou também Com uma frase Que você já repetiu Isso aqui Foi maluco que fez Então Eu acho que o que vai ficar Né Se vai ficar a controvérsia Sobre se Ele Fez tal ou qual Transação Que possa ser incriminada Eu não sou juiz Agora Os fatos estão lá O conjunto das obras Que o Maluf Isso aí discutir Deixou Em São Paulo cidade E São Paulo estado É É um negócio Revolucionário Sim, é claro Né E essa lição fica Agora Se você quiser falar Desse assunto Daquele O legado dele é Empreendedorismo Foi um empreendedor Como Como governador Como prefeito E Enfrentou Todas essas contrariedades Sem deixar isso ficar Pelo menos No que eu pude perceber Impregnado com o sinal de amargura Que aliás É o único Ensinamento que eu vou dar aqui Hebreus 12,15 Mais uma aula Hebreus 12,15 Retira do teu coração Toda a raiz de amargura E se ficar um pedacinho Aquilo vai te estragar Vai te consumir E quem vai sofrer São aqueles Que ainda estão perto de ti Porque os outros Até abandonaram Lindíssimo Verdade Hebreus 12,15 Hebreus 12,15 Governadora Você vai me fazer Mudar o título Você vai mudar o título Eu mudo correndo Eu mudo voando Você já prometeu Voto pro Datena Não Ele Já prometeu Voto pro presidente Do sonho de qualquer O Caiado Eu tô te espiando Eu sou lula Você tem que escolher O Caiado vem pra presidente O Caiado é meu irmão Pois é Então você vai ter problema Eu tô seguindo Vai ter problema É Não, Espiritão Então, voltando São quase 50 anos Na vida pública E, enfim Nós fomos a duas diligências No Rio Grande do Sul E você disse Que um dos momentos Que mais te marcaram Foram a gente lá em Santa Catarina Desde essa enchente A Santa Catarina O que nós vimos No Rio Grande do Sul Você acha que o Brasil Tem aprendido E o que ficou pra você A visita que nós fizemos Ao Rio Grande do Sul Duas vezes Tem aprendido Mas tem aprendido Menos do que é necessário Perfeito Por quê? Nós realizamos aqui Uma sessão De debate temático Em outubro do ano passado Motivado pelo quê? Pelo que o Rio Grande E mais ainda Do que o Rio Grande Santa Catarina Viviam Com as enchentes De 2023 E de tudo Que nós ouvimos Eu vou separar duas Dois depoimentos O primeiro Do Fernando Gabeira Tinha me falado De uma De um pedido Que eu tinha feito Em 1997 Pra nós analisarmos A questão climática Aqui no Senado Era senador nessa época O que que evoluiu É um peso Grande Então aprendemos Mas menos do que o suficiente E o que é pior Vou te dar um exemplo Nós tivemos No ano passado Duas mortes Porque pessoas Andaram em área lagada Onde tinha caído De educação Olha Informação Educação Por isso Olha Um metrô Que não é um metrô Um piscinão De 25 metros de altura Ainda há quem considere Contra o meio ambiente Um projeto nosso aqui Que está na câmara Do Heinze Que facilita Facilita A construção De pequenas barragens Piscinões Piscinas E açudes Ao longo do rio Então pega lá o Taquari Verdade Sabe por que? Porque daqui a três meses Vai ter estiagem Isso é É a reserva O Rio Grande O Rio Grande No ano passado Teve duas ou três estiagens E duas enchentes Choveu demais Guarda Mas guarda ao longo do rio Porque aí Ao longo do rio Vão poder usá-la Por exemplo Na pecuária leiteira Tem que ter muito líquido O animal tem que beber muito Para produzir leite A mulher tem que ter líquido E dieta Para produzir leite Então O mamífero É uma questão Da natureza Seja a mulher Que é a mais nobre de todos Leite materno Seja a baleia Que dá 200 litros de leite Para o seu filhote Imagina se ela não tiver Um sistema hidráulico Bom Armazena E isso vai ser útil Para você Você vai ter que tirar Menos água corrente Seja na estiagem Seja na meia chuva Está quase seco Não estamos com a bandeira amarela Você vê como Você vê como esse continente Brasil É disparatado Claro Queimada no Pantanal Queimada no Pantanal Daqui a pouco vai ter seca no Amazonas Por que? Por causa do aquecimento Chamado Aquecimento No Atlântico Equatorial É a causa Fernando Gabeira Em primeiro lugar Prevenção Popular Popular Para as crianças Para as famílias Bem simples E a prevenção técnica Foi a aula do professor Carlos Nobre Que é o maior climatologista do Brasil O nosso prêmio Nobel Esse me visitou em 83 Quando eu com 35 anos Estava apanhando Quer dizer O meu estado Estava apanhando Tomando uma surra E não sabia de quem Ele me explicou O que era o Eleninho Eu não sabia Aí aprendi Sim Mas aprendi Na executiva A gente é obrigado a aprender Debaixo de muita porrada Aprendi Como? O fenômeno Eleninho É conhecido desde os tempos dos Incas Eleninho e Laninha É a língua de água quente Que liga o Equador Às ilhas Galápagos Aos Galápagos O Darwin O Darwin consolidou a teoria da evolução Ou seja Nós Nós Não Acreditamos realmente Que a próxima vai ser pior E vai ser mais próxima E vai ser mais próxima E mais frequente Nós já melhoramos Eu falo do meu estado Que eu conheço um pouco melhor A parte da defesa civil O Rio de Janeiro melhorou O Brasil melhorou Mas ainda falta Um trabalho de forte integração Mais forte integração E mais forte prevenção Porque depois que acontece o problema Nós temos nos virado bem Sim Você vê a nossa saída Porto Alegre Nós fomos lá 20 dias depois do fato Já tinha Muita coisa sob controle Pegamos chuva No primeiro dia que a gente chegou Foi o primeiro repique É isso aí Entregamos lá Aqueles mantimentos Lembra que o Senado mandou Os brinquedos Embaixo chuva Embaixo chuva Então Acho que aprendemos Mas não levamos tão a sério Quanto deveria Isto que não é uma ameaça É uma evidência Vai ser mais frequente E vai ser mais intenso A última parte do Pode cá liberados Vem depois do menor intervalo Da televisão brasileira Em rede mundial de televisão Com qual pergunta? Crack Leila do vôlei Eu vou ter que te perguntar novamente Você falou aí Das pessoas que influenciaram você Na política Qual que é a importância Da sua esposa A mim Na tua vida pública Na política E na família No ambiente familiar Voltamos então Já Já E já O que por 20 anos Não passou de promessa Hoje é uma realidade No estado Que dá certo Uma saúde de qualidade E mais perto De todos os goianos Goiás agora Tem um atendimento Regionalizado Que virou exemplo Para o Brasil Aumento no número De consultas Queda nas filas De espera Para cirurgias eletivas Oito novos hospitais Incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas Seis policlínicas E aumento Recorde no número De transplantes De órgãos e tecidos E se o presente Já é uma realidade O futuro É mais esperança Com a construção Do Cora O maior hospital Público De combate ao câncer Sabemos que ainda Há muito a fazer Mas a verdade É que a saúde Em Goiás Avançou em cinco anos O que antes Só ficava na promessa Governo de Goiás O estado Que dá certo E que tem o melhor Governo do Brasil Meus amigos Minha gente Voltamos para a última parte Deste acima da média Entrevistado Histórico Catarinense Homem público De vereador A governador A senador A tudo o que ele representa Neste Congresso Nacional Ele Esperidião Amin No Podca Liberados Um talk show Diferente De tudo o que você já viu Na televisão brasileira Com a Leila A sua pergunta Irmã Pois é Voltando Esperidião Homem família E ter uma esposa Que é incrível A ex-deputada Angela May Que foi prefeita Também Foi a primeira prefeita Mulher Sim A primeira De Florianópolis Enfim Qual que é a importância Da Angela Na tua vida pública Como político E na questão Naquele ambiente familiar Que você fala muito Sobre o dia a dia De vocês A Angela Tem como predominância A determinação Alemã Germânica E como eu Naturalmente Sou um pouco mais dispersivo Aprendi muito com ela A foco Como é que pode Numa capital de estado Que tem uma Abrangência natural De grande Florianópolis Você Ter a determinação De eu vou baixar Essa taxa De mortalidade infantil De 23 Por mil Nascidos No primeiro ano De vida Para um nível De primeiro mundo E em dois anos e meio Três anos Baixar para sete Então tem que Quem é que pode Quem é que importa Para isso Como é que eu posso Evitar Como é que eu posso Fazer uma Uma cartilha A menina está grávida Já marcando as consultas Dela E indo buscar Casas Isso é coisa de alemão Então eu não tenho Essa perfeição Mas na verdade É que Florianópolis Foi a primeira capital Do Brasil A ficar com o índice E você teve depoimento De médicos amigos Seus a respeito Isso é uma coisa Que tem que ter Uma determinada Um foco Um foco Morreu uma criança Tem que saber por quê Tem que saber por quê Não é a polícia Que quer saber Nós queremos saber É como um acidente de avião Aconteceu um acidente Vai lá O Sinep O Sinep O Sinep O Sinep O Sinep Vai lá Não larga Enquanto não descobrir a causa Para quê? Para não repetir Claro Nós vamos fazer Uma expedição Agora em agosto Ataques cibernéticos Os americanos Criaram um sistema Que seria um Serasa O que o Serasa vale para Que não é pontual A sua empresa foi atacada Nós Ficamos sabendo Como é que foi o ataque Como é que você se defendeu Qual foi o estrago Para isso não se repetir E socializamos a solução Então Esse foco É fundamental Para qualquer política pública Perfeito Você recentemente usou um caso Um caso De um estupro impune Isso tem que ser tratado Não para reviver o sofrimento Mas para evitar A repetição Com igual impunidade Diz Perfeito Se não se virar a página Simplesmente E anotar a ocorrência Pode repetir a mesma coisa Sem dúvida Então Acho que a principal Contribuição Foi esse Digamos Essa facilidade De se aprofundar Num tema E procurar Esgotar as hipóteses De solução Nós falamos há pouco Sobre Enchente Sobre Se estamos consertando Não Nós não estamos Consertando tanto Nós estamos Tão preparados Quanto devíamos Se compararmos Com o japonês O japonês tem a cultura Porque ele sabe Que vai voltar É claro Tem que comparar Eles fazem exercício E o pessoal leva Para valer Então acho que A grande contribuição Foi acrescentar Essas coisas A essa mente brilhante O foco Mais italianas A capacidade Amigo Tem que ter foco Não abre mais uma Mais uma frente de trabalho Sem Equacionar Não é resolver Equacionar essa aqui E em família assim também Ela? Em família também Leila Eu vivo de mesada Desde a Sério? Você entrega o salário? Não, não Eu vivo de mesada Desde a Todo mundo sabe disso Por isso que dificilmente Você paga já Para nós Ah, está explicado E é porque é verdade Que eu sou perdoado Você queria fazer A última pergunta Antes do É rapidíssimo Você tem nenhuma palavra Por causa do tempo É muito rápido Uma das bandeiras do Espiridião Já falou aqui Que é a educação Realmente Ele está Todas as sessões Todas as reuniões Da comissão de educação Está lá o Espiridião Em toda Então, mas eu sei Mas eu sei que você é apaixonado Por esporte também Torcedor do Havaí Inclusive Você deve estar triste Para caramba Me sacaneia Espero que quando o programa For para o ar A situação esteja Menos tensa Menos tensa Para o Goiás Aqui eu não posso falar nada Mas que os nossos Estejam com as costas Mais cicatrizadas Sofrimento, né Então, falando disso Você já fez até sessão Aqui no Centenário do Havaí Já deu até camisa Para a gente personalizada Essa eu tenho guardada Eu tenho muito carinho Você definiu a seleção brasileira? É, não Espiridião Aquela definição Que ele fez fora do ar, Leila Pois é Aquela é impagável, Leila Não, eu comprei Sobre atletas Eu não vou só valor Para mim Para mim é orgulho Pelo que você falou Eu apenas fiz um detalhamento A látere A látere Do que o Romário Kedek Que se entende disso Muito mais do que eu Dizem as más línguas Que o jogador brasileiro Conseguia melhores resultados Para nós Quando praticavam Um exercício complementar De pular a cerca E se envolver Em alguma farra Heterodoxa Isso aí é muito bom No outro dia, né Agora Dizem que o nosso jogador De novo cabeleireiro Para o estádio O Romário tinha que estar aqui Para falar sobre isso Final Olha Não que eu tenha Trauma com o cabelo Ele deveria ter Mas cá para nós Isso é dispensado Nós queremos É gol Totalmente É gol É drible Peraí gente Não me respondeu Então vai porque o jogador Estou preocupado com o tempo Então, mas me fala Você acredita Como eu acredito Cajuru Que o esporte Educação e a cultura São pilares de formação E que a gente realmente De fato Tem que tratar Com muito mais Atenção Aqui dentro da casa O esporte Principalmente A base É claro que a gente Se empolga Com o esporte De ponto Alto rendimento Alto rendimento A Leila do vôlei O Romário Claro que é isso Que empolga a gente Mas, amigo A pirâmide é muito larga Perfeito E sempre que você Consegue dar Uma oportunidade No esporte de base Você está safando O guri Ou a menina De uma porção De outros riscos Há riscos também A gente sabe Que um técnico Fez isso Fez aquilo Mas o ambiente É melhor Perfeito E eu Jogava futebol Desde guri pequeno Mal, mas Fazia força Usava os expedientes Possíveis Para ser escalado Primeiro para ser escalado Todo mundo Conhece essa história Eu ganhei uma bola Super Bowl Número 5 Nossa, eu lembro dela Sete anos de idade Fui lá para Rita Maria Jogava futebol E era torneio início Lembro Seis times Ou oito times Quando chegou a vida De nós jogar Faltaram dois jogadores Perderam o W Não, não Aí nós fomos No Ferrari E pedi Que ele emprestasse Tinha cinco filhos Que emprestasse dois Só se os cinco forem E aí me tiraram Me tiraram Não teve, Cajuru Futebol perdeu um cara Pior do que esse Essa demora Que houve Para escalar o Edri Deve ter sido Alguma Alguma manipulação O cláusula contratual Patrocinador Eu sei o seguinte Eles deram um chute Na minha bola Meio longe Eu peguei a bola E ó Carquei Como dizem Carcou Carcou Se preparem Para esse quadro Que fecha o programa Defina Em uma palavra Sempre ela Leila Do vôlei Para o mundo Vida pública Futura Governadora Do sítio federal Esse homem Em uma palavra Dura Esperidião a mim Vai tirar de letra Educação Fundamental Um livro A bíblia Por óbvio Mas Mais do que um livro A história Perfume de mulher Oh É Isso A história A história Tem até Já se escreveu Sobre isso Mas o filme É impagável Quem foi melhor Juscelino Kubitschek Ou John Kennedy Juscelino É o melhor JK Dos dois É Eu sou JK Eles também Então são três JK Mas é dos dois Eu falei Eles perdem para você Não Um visionário Eu concordo com você Eu acho que Pela natureza do país Que aquele Conseguiu Administrar O John Kennedy De deixar um legado E pelo país Que éramos Antes do JK Leila Perfeito Família Olha Família Quem não consegue Ter Nunca vai se perdoar Olha que maravilha Perfeito Angela Amin Se eu disser mais Do que eu já falei Ela vai ficar muito Gaboriz De nada Vai chegar em casa Ela vai te receber Foi a nossa Foi a minha companheira É a minha companheira Que eu tive a sorte De encontrar E ela também Define uma palavra Ela não teria Ela não teria Aí exagerou Angela Pera aí Quem veio De Indaial Para Florianópolis Um tamanco de madeira E conseguiu Isso aqui É uma mulher de sorte Eu tenho Eu tenho que ouvir Gente Em uma palavra Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro É um homem É generoso E impulsivo Leila Florianópolis A sua terra 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 do sol e mar E de um mané Que é um artista O mané É um artista Sem dúvida Em uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva Negociador Lula Em poucas palavras Presidente sindicato O que ele aprendeu mais na vida Negociar Tem Dezenas de fatos aí Que demonstram Negociador Em poucas palavras Em função do tempo Qual a diferença Do governo Bolsonaro Para o governo Lula Porque aqui nós somos isentos Graças a Deus Pois é Eu não acho que seja Graças a Deus Eu acho que A diferença Que nós temos hoje Deveria ser analisada Pelos lados positivos Mas com A radicalização E a calcificação Da radicalização Que nós estamos vivendo Nós Estamos vivendo Junto com boa parte do mundo Um mau momento Da política Um mau momento Da política Que significa Não a Eu fazer melhor Do que você Mas eu desfazer O que você fez E desfazer O que você está fazendo Para fechar Em uma palavra Esperidão a mim Muito curioso Duas palavras Curioso mesmo Só pede para a mulher Porque a mulher É imbatível Caixa de Pandora Depois você conta a história Não abra a caixa Ela abriu Todas as maldades Saíram Mas Sobrou a esperança Eu concordo Mas assim Por exemplo Nem todas Hoje em dia Eu só coloco O pezinho Mais atrás A curiosidade É a base É a base É a base Total Se a curiosidade Não evoluiria Total Leira do vôlei Nós dois teríamos uma dificuldade enorme Se alguém perguntasse para nós Qual a entrevista que vocês dois fizeram Que mais gostaram É muito difícil Essa do espécie de homem Desse homem público raro Vocês dizem isso para todos Eu tinha certeza Que ia ser perfeita Não falo isso para todo mundo Não é verdade Não mesmo Não mesmo Então olha De coração Obrigado por existir Obrigado por ser um companheiro Como você é Ter a gente como amigo É para nós um privilégio A gente aprende todo dia contigo Vá em frente E por favor Morra de parto Aos 120 anos com a Ângela Não Aí tem uma outra coisa O Roberto Rodrigues ensinou Catarinense Roberto Rodrigues foi ministro Aqui foi ministro de agricultura Desculpa Ele começou uma palestra Lá em Florianópolis Que é melhor do que essa Eu tenho um sonho Morrer Aos 108 anos de idade Assassinado Os noivos ciumentos Os noivos ciumentos Ai, ai Ainda acha que vai dar conta Eu não perguntei Mas eu quero te perguntar A última Defina em uma palavra Netos Porque você é um vozão Aquelas criaturas Já vi foto do Francisco As criaturas que te conquistaram E que você está autorizado Por Deus a corromper Tá certo O avô é o pai corrupto É A nossa Tem gente que tem Maravilhoso Tem graças a Deus A reprise Desta entrevista especial Que vai ficar na nossa história Em rede mundial De televisão No comando da TV Meio A emissora que mais cresce No país Na próxima quarta-feira Às 11h45 da noite Com ele O Catarinense Hoje senador da república Mais uma vez De tudo A vereadora Tudo Esperidião A mim Leira do Vôlei Beijo Obrigado Obrigado irmão Obrigado E a vocês todos e todas Como sempre Deus e saúde Agradecidíssimo Goiás Goiás Inteiro Acaba de ver Mais uma edição Semanal Do programa De entrevistas Pode cá Liberados Comigo e com Leila do Vôlei Hoje com o Catarinense Esperidião A mim De governador A senadora Da república E com aulas Incríveis Na próxima Quarta-feira Às 11h45 da noite Reprise Deste Pode cá Liberados